Oi galerita, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, gente. O vídeo de hoje não vai ser sobre desenho, mas vai ser sobre um assunto que vocês gostam muito também, que é sobre organização e como eu estou me organizando ultimamente com o aplicativo, o programa Notion. Então esse vídeo vai ser em parceria com o Notion, eu entrei em contato com a equipe deles e eles toparam patrocinar esse vídeo, então muito obrigada Notion, fico super feliz. E o Notion é um aplicativo disponível para tanto iOS quanto Android, você pode acessar tanto na internet ou baixar o aplicativo mesmo e pode usar no seu computador, no seu tablet, iPad, no seu celular. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu monto o meu template, como eu uso a minha página principal, todas as outras páginas e vou mostrar para vocês como fazer um template do zero também e como vocês podem deixar a organização de vocês bem mais funcional, bem mais dinâmica, mais fácil e também decorar com imagens, gifs, cores, várias coisas divertidas e muitas opções que tem para fazer com o Notion. Então vamos lá. Vamos lá galerita, vou mostrar para vocês primeiramente como é a minha página do Notion, como eu uso mais, então assim, é a maneira que funciona melhor para mim, mas vocês podem usar de várias outras maneiras. Eu vou explicar tudo o que eu faço e como eu faço. Então basicamente eu tenho a minha página principal onde eu reúno as coisas mais importantes. É como se fosse uma página de entrada, como se fosse realmente o home, a página inicial e aí você pode decorar ela da maneira que você quiser, deixar aberta sempre que você quiser. Então eu gosto muito do Notion por causa disso, porque você consegue otimizar as coisas e decorar com imagens, fontes, ícones, coisas que te motivem visualmente. Então você consegue se organizar de uma maneira super, assim, dinâmica, colocando aqui, né, realmente na... quando você organiza mais digitalmente, assim, num aplicativo como o Notion, você consegue deixar as coisas mais rápidas e mais fáceis de acessar. E é muito interessante que você consegue brincar com imagens e várias outras ferramentas que o Notion disponibiliza. Então aqui na minha página principal eu deixo essa partezinha de home, eu coloco afazeres do mês, Instagram, Finanças, Luloginha, Apoia-se, Curso Flor de Mim, Journal e Dispation. Cada uma dessas palavras aqui, elas levam a páginas. Então eu vou exemplificar pra vocês, por exemplo, com os afazeres do mês. Então na página de afazeres do mês, ela tá assim incompleta, porque eu vou completando a cada mês, né? Então aqui na parte de junho, vocês veem que quando eu faço assim, ele clica, porque ele vai me levar pra uma outra página, porque eu configurei pra deixar assim. Mas eu deixo aqui essa página principal com todos, porque eu coloco os highlights do mês, assim, então, digamos que o destaque do mês. Coisas que eu lembro que foram legais pra mim, o que aconteceu, eu coloco aqui. E aí na parte de junho em si mesmo, a gente entra pra uma nova página, que é toda a minha organização de junho. Então eu faço tudo numa temática, porque durante o mês de junho, é essa página que vai ficar sempre aberta. Então a gente começa aqui com uma imagenzinha de GIF, todas essas imagens de GIFs eu pesquiso no Pinterest. Então você pesquisa, por exemplo, o Studio Ghibli, GIF, Anime GIF, tudo que você quiser em GIF, você baixa e coloca aqui, você consegue botar facilmente. E aí os ícones são os próprios emojis mesmo, que vocês podem colocar, ou vocês podem colocar uma imagem mesmo, ó. Upload an image, ou seja, baixar uma imagem, colocar uma imagem no seu computador ou um link de uma imagem. E aí você vai começando, você coloca aqui junho, então eu boto frases que eu me inspiro, que eu tô escutando, ou de músicas. Coisas mais importantes para o mês. Então assim, eu vou ensinar tudo isso pra vocês, essas coisinhas escondidas, assim. Mas só pra vocês terem uma ideia de como eu me organizo, e de como você consegue deixar as suas semanas, os seus afazeres, de uma maneira divertida e organizada, temática e funcional. Então assim, pra mim é o que mais tá valendo. Ela tá sendo funcional e fofa. Eu adoro deixar tudo decoradinho. Eu sempre gostei de fazer isso no Bullet Journal, mas pela falta de tempo eu não consigo mais fazer ultimamente. Então é isso que eu estou fazendo. Tô colocando as imagens, GIFs, coisas que me inspiram, na paleta de cores que me inspiram. E de uma maneira funcional, que eu consiga realmente fazer tudo que eu preciso fazer. E aqui a gente pode favoritar as páginas pra ficar de mais fácil acesso. Então se eu sei que eu acesso mais a parte de afazeres de junho, agora, então eu deixo aqui já nos favoritos. Ó, tá favoritado. Que aí, fácil de você acessar. No Instagram, por exemplo, eu tenho uma página um pouco mais visual, mais resumida. Eu tenho essa parte de galeria que eu vou ensinar pra vocês. Que na ideia, eu tenho ideias de posts, né? Ideias de posts misturados com ilustrações. Ideias de Reels, de IGTV, de Stories e de coisas pra fazer assim no geral. Então tudo você cria páginas. Por exemplo, essa página de Journal. São tipo, eu até coloquei, divagações dos locais e aleatoriedades da vida. Então você deixa uma coisa mais pessoal, sabe? E assim, eu anoto o dia que eu quis escrever aquilo. Eu falo sobre coisas que eu tô lendo, pensamentos que vêm, assim, coisas que eu tô querendo ler e tudo. Então assim, é um journal mesmo. É como se fosse um diário pra você escrever coisas que vêm na sua cabeça. Aí eu tenho algumas coisas mais pessoais aqui. A parte de finanças. Então tudo você organiza da forma que você precisar. Coloquei aqui, lembretes pra sempre que tá lembrando. GIFs super fofos do estúdio Ghibli. Também do estúdio Ghibli, mas não é um GIF. É só uma imagem mesmo. E aí você coloca a dinâmica. Você dispõe os elementos da forma que você mais gosta. Coisas que eu tô acompanhando mais ultimamente. Então aqui, ó. Heaven of Fish as Blessings. Eu assisti, né? O Don Juan. É assim que se fala. Não sei se é assim. Aí eu quero ler o Man Juan. Ah, novelas, coisas. Eu coloquei tudo relacionado. A Heaven of Fish as Blessings aqui. Aí eu tô lendo muito os mangás dessa autora chamada Amamiya. Então na verdade eu li todos os mangás já. Eu coloquei aqui porque acho a coisa mais linda é o mangá. E a minha playlist de animos de Japan eu tô escutando sem parar. Eu botei o print da parte. Coloquei aqui na capa. Eu coloquei o print das três músicas que eu tô mais escutando. Porque, gente, eu só escuto essas músicas agora. Então assim, é uma página pra tá aqui, sabe? Eu tô lembrando dela. Tô vendo constantemente. E eu gosto muito disso. E aí eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faria uma página do zero. Então eu criei aqui uma nova página do Notion. Comecei do zero. Como se vocês estivessem começando do zero também pra eu explicar tudinho pra vocês. Então assim que você começa, você já pode escolher a opção de você querer pra usar com o seu time. Ou usar individualmente. E eu coloquei a opção de usar individualmente. Só pra gente dar uma começada aqui, uma iniciada. E aí ele já começa assim com essa página. Here are some templates to help you get started. Então aqui estão os templates pra ajudar você a iniciar. E a gente não vai precisar disso. A gente vai clear templates. Ou seja, a gente vai limpar os templates. O que eles disponibilizam. Então a gente limpa tudo. Porque a gente vai começar. Então a gente vai fazer os nossos templates. E aí a gente começa com add a page. Ou seja, adicionar uma página. Que é aqui onde a mágica vai começar. Então digamos que é aqui que eu vou fazer toda aquela parte de Luloka. Aquela página inicial que eu mostrei pra vocês. Então vocês vão dar um nome à página de vocês. Faz de conta que é meu universo. E aí uma coisa que eu já gosto de fazer é vir aqui nesses três pontinhos. E aqui a gente tem algumas configurações que a gente pode fazer da página em si. Então vocês estão vendo que existem três tipos de fontes. A default, ou seja, a normal que vem. Essa serif, que é a que eu uso, né? Com serifa. E essa mono. E aí eu gosto muito de deixar essa serif. E eu coloco em small text. Pra deixar o texto menorzinho. E full with it. Ou seja, é toda... Ele pega, entende? Ele pega toda a área aqui disponível. Não fica só no centro. E aí aqui tem algumas outras opções. Que não necessariamente é. O Notion oferece várias opções. Mas não necessariamente você vai estar usando tudo. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que eu uso mais. Porque vocês conseguem, com certeza, começar a criar os templates de vocês. Então aqui eu já fiz tudo o que eu queria fazer, né? E aí, aqui a gente pode adicionar um ícone. Então você pode colocar um ícone que já disponibiliza dos emojis. Eu vou colocar uma lua. Mas vocês podem colocar, por exemplo, aqui. Upload an image. Como eu falei pra vocês. Vocês podem escolher uma imagem do computador de vocês. Mas eu geralmente boto um emojizinho mesmo. Eu acho que fica super fofo e dá super certo. E aí, ó. Tudo aqui no Notion funciona assim. Você passa o mouse e você consegue enxergar as coisas. Você consegue ver, ó. Então assim, aqui. Eu botei o mouse aqui. Não aparece que dá pra colocar uma capa. Então quando você vem aqui, ó. Add cover. Então você consegue vir aqui. Ele já... Ele vem com a capa aleatória. E você change cover. Ou seja, você vai mudar a página. É todo em inglês, galerita. Mas vocês conseguem entender, assim, o rumo das coisas. E eu tô ajudando vocês aqui exatamente pra que vocês entendam que dá mesmo em inglês. E quem não tem muita familiaridade com o inglês consegue ir aos pouquinhos entendendo. Então aqui ele disponibiliza algumas cores base. Algumas imagens do arquivo. Até do arquivo do Unsplash. Que é tipo assim um arquivo de fotos. Por exemplo, digamos que você pesquise Universe. Aí eles vão... Vai aparecer várias fotos aqui. Você já pode colocar se você quiser. Mas geralmente eu coloco fotos do meu desktop. Então assim, do meu computador, né? Então eu coloco coisas do Estúdio Ghibli. Eu previamente já penso no tema que eu quero. Eu quero deixar tudo no Estúdio Ghibli. Então eu vou lá no Pinterest, pesquiso as coisas... Imagens que eu quero. Vou colocar essa daqui. E aí ele tá carregando. Tá vendo que tá carregando aqui? A imagem vai ficar de um canto, de um jeito. E você pode tanto mudar de novo a sua capa ou reposicioná-la. Então você clica em reposicionar. Ou seja, você vai arrastar a imagem pra reposicionar. Então você arrasta pra o ângulo, pra parte que você quer que apareça. Então eu acho que eu gosto mais assim. E aí você salva essa posição. Não esquece de salvar. Porque aí ele fica show. E aqui, basicamente, ele deixa algumas coisas assim em branco. Mas você não precisa tá usando nada disso. Você pode clicar nessas coisas, mas eu geralmente não faço assim. Eu clico. Então eu cliquei aqui pra começar tudo. Então assim que você clica. Tá vendo que tem essa partezinha de mais. E esses pontinhos aqui. E tem esse type. Esse ícone for commands. Ou seja, clique no seu teclado. Essa barra para os comandos. Então assim que você clica em qualquer texto novo nessa barrinha. Vão aparecer milhões e milhões de coisas que você pode fazer. Ou seja, você pode criar aqui nessa página um texto. Uma nova página. Uma to-do list. Aí aqui do lado direito ele sempre mostra uma prévia do que é. E aí, ó. Vocês podem fazer títulos. Vocês podem fazer listas com essas bolinhas. Listas numéricas. Essa toggle list. É tipo assim. Você pode esconder e mostrar o que tem dentro, né? Você pode fazer uns quotes pra dar tipo um destaque. Uma linha de divisão. Um link para uma página. Um call-out. Ou seja, tipo assim. Uma... Um destaque, né? Você pode mencionar uma pessoa. Que por exemplo, você tá trabalhando num time. Então você menciona a pessoa que tá naquele time. Vou mostrar pra vocês como adicionar pessoas no time. Como fazer. Convidar as pessoas. Você pode mencionar uma página. Você pode colocar datas ou lembretes. Um emojizinho. Vocês podem fazer tabelas. Quadros. Galerias. Gente, tudo aqui. Ó. Isso tudo vocês conseguem fazer. Calendário. Timeline. Tudo, tudo. É muito interessante. Então assim. Tudo para a funcionalidade que vai dar mais certo com você. Então a gente coloca imagens também. Um vídeo do YouTube. Um arquivo. Pode colocar coisas do Google Drive. Esse comando aqui. Ele dá abertura para diversos outros comandos. Então é só você dar um... Uma trascada nessa barrinha. Que você tem acesso a tudo. E aí. O seguinte. A gente vai fazer aquela mesma coisa. De home. Então o que eu quero fazer. Eu quero fazer minha home. Eu venho. Separo. Home. E aí. Ó. Eu quero já transformar esse texto. Eu seleciono. E não faço nada. Sabe quando você seleciona e deixa o mouse parado? Ele aparece automaticamente essa parte aqui de cima. Então é uma parte para você fazer algumas coisinhas no texto em si. Então eu boto em negrito e itálico. Só para dar um charme, né? E aí. Nesse próprio home. Eu quero transformar isso aqui em uma outra coisa. Eu não quero deixar só assim. Então a gente vem aqui nesses pontinhos. E aí a gente consegue adicionar cores. Ou seja. Você pode mudar a cor do texto. Você pode deixar laranja se você quiser. Você pode deixar com uma barrinha, ó. Background. É tipo essa barrinha que ele fica, ó. Entendem? Fica tipo uma barrinha mesmo. E vocês podem fazer modificações nesse texto que você criou aqui. Transformar em coisas, digamos assim. Então aqui quando você clica. Você pode ou deletar, duplicar. Transformar em coisas. Ou transformar em uma página. Copiar um link. Mover para algum canto. Fazer um comentário. E as cores que eu mostrei para vocês. Então o que eu mais uso é transformar em... Então eu vou transformar isso em... Em um call out. Ou seja. Vai ficar assim. Cinzinha. Mas eu não quero esse emoji de lâmpada. Então eu vou colocar... Um emoji de home. Vou botar uma casinha, né? Porque eu botei que era home. Tô devendo que você quiser adicionar alguma coisa nova. Você pode vir... Embaixo da coisa que você criou. E vir aqui, né? Type. Começa a digitar. Ou você pode vir aqui em mais. Porque ele vai vir automaticamente para cá. Entendem? Vocês vão pegando amanhã com o decorrer do tempo. Então aqui eu coloquei home. E aí vou fazer as coisas principais. Que eu mostrei para vocês lá. Então a gente vai criar páginas. Então a gente coloca afazeres, trabalho, finanças. Vão colocando coisas que vocês acham que vocês vão criar páginas. Que nem aquelas que eu fiz. Entendem? E aí, sei lá. Journal também. Então tudo isso aqui você pode transformar em coisas que vão direcionar para outras coisas. O interessante do Notion é isso. Então eu quero transformar essa página de afazeres em uma outra página para fazer várias outras coisas. E aí eu vou vir nesses pontinhos e transformar em uma página. Ou seja, você clicando aqui, ela vai te levar para uma outra coisa. E aqui você pode fazer coisas que vão te levar a outras coisas. Então a lógica é mais ou menos essa. É coisas dentro de coisas que vão ter uma funcionalidade ideal para você. E aqui a gente vai fazer do zero as coisas que a gente quer fazer. Você rifa, bota tudo aqui. Coloca um iconezinho de afazeres. E aí coloco aqui, coisas que eu tenho que fazer. Coisas da cabeça, aleatória. Aí dou um enter, já venho para baixo. Aí clico na barrinha. Aí eu crio uma to-do list. Ou seja, coisas aleatórias da cabeça, sabe? Afazeres. E aí, por exemplo, quando vocês dão um enter aqui, ele vai criar uma nova to-do list. Mas vocês podem dar um novo enter que ele já não faz mais a to-do list. A não ser que você venha na barrinha de novo e faça. E aí, por exemplo, esse coisas da cabeça, eu quero deixar um pouco mais destacado. Eu posso transformar em um desses três tipos. Ó, é um título grandão, ou um mediano, ou um menor ainda, que é o heading 3. E aí vocês podem deixar também, ó, itálico, que fica super legal. Vocês podem, por exemplo, eu não mostrei para vocês que tinha como fazer um background meio azul, né? No texto em si, mas vocês também podem adicionar esse background azul sem ser em textos. Então, por exemplo, aqui eu criei uma nova linha para digitar alguma coisa, mas ao invés de digitar alguma coisa, eu vou somente adicionar um pedacinho azul. Então, venho aqui só, não digito nada. Só venho aqui, coloco cor de background azul ou qualquer outra cor. E aí pronto, você já fez uma barrinha super fofa, que já dá um charme. Mas agora vamos voltar para a página do meu universo, para eu ir falando para vocês as demais coisas. Então, tudo aqui você vai criar páginas. Se você quer que seja direcionado para páginas, páginas de afazeres. Então, página de trabalho, você vem aqui do mesmo jeito e transforma em uma página. Então, tudo você criou páginas para coisas. E a Home é exatamente para isso, para que as coisas elas fiquem de fácil acesso. E aí, se vocês querem que elas fiquem mais ainda de fácil acesso, vocês, por exemplo, pegam uma página que vocês acham que acessam muito. Essa dos afazeres, eu vou acessar muito. Então, vocês vêm aqui e favoritam ela. E ela já está aqui nos favoritos. Outras que você acha que vai acessar muito é essa mesma. Essa mesma de universo, você pode favoritar. E aí, vocês podem mudar a ordem também. Vocês podem deixar aqui. Se tiver muita página de favoritos, você pode ir mudando, sabe? E aí, por exemplo, mais coisas que a gente pode fazer. Vocês querem adicionar um calendário. Se vocês querem criar um calendário exatamente dentro dessa página do meu universo, vocês vão clicar nesse pontinho, nessa barrinha. E vão aqui descendo para a parte de data base. Data base. E vão clicar em calendário inline. Ou seja, ao invés desse calendar full page, que é tipo assim uma página inteiramente só por calendário, vocês vão criar aqui em calendar inline. Que é exatamente um calendário aqui. E o bom do Notion é que ele cria exatamente o calendário do mês que você está. Então, assim, não existe coisa melhor que isso, gente. Não existe. Aí vocês podem dar o nome. Meu mês... Meu mês corrido. Sei lá, coisas divertidas. Vocês veem que em cada cantinho quadrado do mês tem esse maisinho, que é para você adicionar um item. Então, vamos adicionar. O que é que eu tenho para fazer dia 1º de junho? Já passou, né, gente? Mas assim, eu estou só simulando aqui. Eu tenho que entregar publi. Aí eu tenho que entregar mais coisas. Eu tenho que postar vídeo no canal. Então, ele vai criando. E você pode especificar coisas mais ainda. Então, nessa parte de entregar publi, eu posso vir aqui, ó, também ajeitado da mesma forma. E aí eu posso colocar aqui. O que é que eu tenho que fazer tanto para essa publi? E aqui você cria, tipo, tudo que você quer. Colocar essa publi. Tudo que cria nova página, você consegue criar tudo isso de novo. Então, é tudo dentro de tudo. Não é nada limitado. É super ilimitado. Assim, não tem limites para a sua criatividade dentro dessas... Todas essas coisas. E aí, por exemplo, você pode adicionar uma tag. Que é, digamos, concluído. Aí você vê. Você pode vir aqui nas tags. E aí, digamos, se você não gostou dessa cor rosa. Aí você vem aqui nos três pontinhos. E quero azul. Aí você bota concluído. Aí você pode botar também... Criar uma nova tag, que é trabalho. Que é relacionada ao seu trabalho mesmo e não pessoal. Então, você cria, ó, nova tag, trabalho, quero verde. E aí, digamos que você quer colocar novas coisas aqui. Outras informações importantes. Então, você pode adicionar propriedades que vão ser importantes aqui para a sua entrega de publi. Suas coisas. Então, você pode, por exemplo, aqui em text, né? Em texto, você pode criar várias coisas. Você pode colocar um número, uma data, mencionar uma pessoa, colocar arquivos, colocar uma checkbox, colocar URL. Gente, vocês podem colocar tudo. Por exemplo, digamos que eu quero colocar o e-mail da pessoa que eu vou entregar essa publi. Então, a gente coloca aqui o e-mail. Aí, digamos que eu coloquei tudo que eu queria colocar. Aí, vocês estão vendo que não apareceu nada, né? Nada que a gente fez apareceu. Então, o que a gente pode fazer? Aqui nesses três pontinhos é onde a gente controla tudo que aparece nesse calendário. Então, você pode deletar, duplicar, copiar, etc. Mas, aqui nas propriedades, você vai ver que as propriedades, no caso, são coisas que a gente colocou para a visão desse calendário. Então, eu quero que apareça a data. Eu quero que apareça o e-mail. Eu quero que apareçam as tags. Ou eu quero que apareça somente as tags. Eu não quero que apareça a data, já que a data está aqui. Entendem? Então, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem aqui. Eu, geralmente, deixo somente as tags aparecendo só para eu ter uma noção do que eu concluí e tal. Mas, aí, faz de conta que essa publi foi para o dia 8. Então, você arrasta ela e bota para o dia 8. Gente, olha como é prático isso. Eu sou apaixonada, sério mesmo. E, aí, outra coisa que vocês podem, também, é mudar a visualização desse calendário. Faz de conta que vocês não querem mais visualizar ele assim, em quadradinhos. Vocês podem vir em adicionar uma nova visão. Tipo, uma visão que você vai ver desse calendário. E você pode ver em forma de tabela. Ou seja, tá vendo aqui do lado como você vai ver o seu calendário. Em forma de, tipo, caixinhas. Uma timeline. O calendário mesmo como tá. Uma forma de lista. Ou uma galeria. Então, faz de conta que a gente quer ver em forma de quadros, assim. Essas caixinhas. Aí, eu vou clicar nesse e vou criar. E, aí, tá aqui. Aí, faz de conta que eu não quero mais essa forma de visualização. Eu quero a minha calendária mesmo. Aí, eu deixo aqui a visãozinha de calendário. Porque é a que eu prefiro mesmo. E, aí, a gente quer colocar mais coisas. Vamos colocar uma imagem agora. Quando eu coloco novas imagens. Eu venho aqui, ó. Normalmente. E coloco... Ou eu posso colocar a barrinha, né. Ou... E, aí, eu coloco aqui, ó. Vou lá embaixo. Uma imagem nova. Coloquei uma imagem. Não se assuste. Ela vem grande mesmo. Principalmente dependendo do tamanho que você salvou. Mas, aí, vocês esperam carregar. Aí, estão vendo aqui, ó. Na pontinha dela tem isso. Aí, vocês vão reduzindo. Quero deixar ela pequena. E, aí, eu quero deixar ela, tipo, aqui de ladinho, sabe. Então, eu venho aqui. Drag to move. Ou clique para abrir o menu. Então, ó. Só se você botar aqui a barrinha em cima. Você já consegue ver várias coisas que ele pode te oferecer. Então, eu vou movimentar ela para aqui para o lado. Tá vendo? Encaixei aqui. Se eu quisesse em cima, eu botava aqui em cima. Se eu quisesse do lado, eu botava aqui do lado. Que é onde ela vai ficar. Coloquei. Só que aí, desorganizou tudo. Não tem problema. A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo esses traços? Tá vendo esse traço? Esse traço aqui controla a distância dessa parte para essa parte. Então, você vem aqui. E quero que fique pertinho. Não quero essa distância toda. E eu quero trazer isso tudo para cá, que era onde estava. Então, a gente vai selecionar essa galera toda. E quando você seleciona tudo, ele... Clicando primeiro, ele já seleciona todos. Porque você selecionou tudo. E aí, digamos que eu quero colocar mais coisinhas aqui do lado. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente não vai ter como clicar aqui do lado. Porque, como vocês viram, tudo é muito arrastável, né? Então, você faz as coisas, arrasta para o canto. E assim é mais prático. E aí, eu quero colocar uma nova imagem. E vocês podem vir aqui, no comecinho mesmo, para clicar e adicionar uma nova imagem. Então, eu quero adicionar uma nova imagem novamente. Aí, ele ficou aqui embaixo. Só que eu não quero que ele fique aqui embaixo. Eu quero que ele fique lá do lado. Então, o que a gente vai fazer? Levar ele aqui para o lado. Então, vocês estão vendo que ele ficou aqui do lado agora. E aí, vocês podem controlar absolutamente tudo. Então, eu quero que deixe maior. Então, vocês aumentam aqui. Isso aqui, eu também quero que fique maior. Então, tudo vocês controlam. Controla a imagem, controla os espacinhos. Aí, eu quero adicionar mais coisas aqui do lado. Como a gente quer adicionar novas coisas desse lado, a gente já pode clicar aqui. Então, assim, pode parecer um pouco confuso, mas é só vocês acharem um espacinho para clicar. Você viu que apareceu isso aqui. Em qualquer canto, você consegue clicar, criar uma nova imagem, criar um novo texto e ir arrastando e modificando. Então, eu quero criar uma nova partezinha dessa, só que para cá. Aí, eu vou clicar. Quero fazer um texto. Aí, o texto veio para cá. Aí, eu quero fazer lembretes principais. Aí, esse, eu quero fazer uma corzinha. Uma cor amarela. E eu quero levar ele para cá, para o lado. Então, deixamos aqui do lado. E aí, aqui nele, nessa areazinha dele, eu já consigo fazer as coisas mais relacionadas a essa areazinha. Então, eu vou criar uma nova areazinha de texto. Aí, eu vou fazer uma toggle list para vocês verem como é que é. Uma toggle list do trabalho. Trabalho. Aí, lembretes principais da vida. Tudo isso aqui são toggle lists. Ou seja, dentro disso, você consegue inserir várias outras coisas sem ficar tão poluído assim com muitas coisas. Então, tá vazio aqui. Ou seja, quem vai fazer vai clicar para adicionar novas coisas. Então, eu quero adicionar em forma de pontinho ou em forma de todo list que vocês podem adicionar assim também. Mas eu quero colocar como se fosse pontinho. O trabalho é alongar a cada duas horas. Aí, ó, quando você faz uma toggle list, ó, você vai visualizar. Ah, meus lembretes do trabalho estão aqui escondidinhas e tudo. Pronto. Principalmente só para não ficar tanta coisa, sabe? E aí, por exemplo, quero adicionar uma coisa aqui. Um mais. Vou adicionar um mais. E vou adicionar um divisor. Você está vendo que esse divisor foi lá para baixo? Eu quero que ele esteja aqui em cima. Um divisorzinho que é tipo um tracinho. Só para dar um charme. Aí, eu quero adicionar uma frasezinha aqui. Quero adicionar uma frase assim, um quote. Lembre-se sempre que você é capaz. Aí, vocês podem deixar em itálico. Eu vou fazer aquela visão da galeria com vocês aqui também. Que é aquela que eu botei as minhas coisinhas aqui. Então, quero fazer aqui embaixo dessa divisão uma galeriazinha. Vou fazer aqui, ó. Criar um novo mais. E vou fazer uma galeria inline. Cadê? Galeria inline. E aí, eu criei dentro dessa página uma galeria. Então, assim. Isso aqui é muito legal para você fazer tipo mood board, sabe? Então, sei lá. Digamos que... Meus vícios ultimamente. Que nem aquele que eu tinha feito. E aí, vocês podem clicar nessa página. E fazer aqui. Qual o meu vício maior aqui? Mangás BL. E aí, aqui você coloca as tags, né? Que nem eu mostrei. É quase a mesma coisa. A mesma ideia daquelas... Daquelas coisinhas do calendário. Então, eu vou colocar aqui lendo, completo, quero ler. Coisas que você vai usar. Eu vou só apagar porque eu não quero que todos estejam aqui, né? Mas aí, se eu quiser colocar aqui. Eu já tá tudo completo. Eu boto a completo. Aí, eu boto os nomes dos mangás aqui. Nomes dos mangás. E aí, a gente sai. Mas aí, Luloca, cadê? Cadê as coisas aqui? Não ficou nada visualmente bonito. Calma. Aí, você vem aqui, nesses três pontinhos. E em propriedades, você vai clicar. E aí, ele tem aqui uma forma de você visualizar essa galeria. Então, a forma da galeria tá assim, enquadradinhos, né? E aí, esse card preview é exatamente o preview, assim, a miniatura. O que que vai aparecer aqui? Só que tá marcado como o conteúdo da página. Então, a gente não escreveu o nome dos mangás. Aí, ficou aparecendo como o nome dos mangás. Mas eu quero que apareça a cover, a capa. Então, assim, ficou aí porque a gente colocou. E aí, você pode colocar pra deixar a imagem pequena. Ou colocar ela inteira, né? Que eu acho mais interessante. E vocês também podem mudar o tamanho do card. Se quer deixar largo, se quer deixar pequenininho. Fica super fofo também. Ou médio. Então, vamos deixar aqui pequenininho, só pra ficar uma coisa mais encaixadinha. E vocês podem colocar, ó, as tags aparecendo também. Então, vocês veem que tá completo e tudo. E aí, vocês vão fazendo os outros da mesma forma. Arrasto ela aqui pro lado. Então, tudo vocês conseguem ajustar, sabe? Ah, colocar assim. E uma coisa super interessante também, é que dá pra você... Por exemplo, eu quero compartilhar essa página com pessoas. Então, eu posso share, ou seja, share ou publish to the web. Ou você pode compartilhar ou publicar pra todo mundo. Que não... Pessoas que não tenham um notion. Então, eu venho aqui, ó. Share to the web. Publicar e compartilhar o link com todo mundo. Então, eu quero clicar. E aí, as pessoas que forem... Você tiver compartilhando esse link. Elas podem fazer certas coisas. Elas podem editar tudo que você quiser. Pode fazer comentários. Pode fazer várias coisas. Pode duplicar pra, tipo... Usar como... Esse template seu. Usar exatamente elas usarem o seu template. Ou vocês podem desmarcar isso tudo. Ou somente copiar o link, sabe? Pra pessoa. E aí, você copia o link. Tá aqui. Ou você pode adicionar pessoas. Então, assim... Adicionar pessoas, e-mails, grupos ou integrações. Então, eu quero adicionar... Vou adicionar meu outro contato aqui. Contato loco.gmail.com Vou fazer um convite a ela. Então, ó. Ela vai entrar como um guest. Como um convidado, né? Eu convidei ela. E eu tenho o acesso total. E essa pessoa convidada, ela pode editar. Ela pode comentar. Ela pode ver. E pra ter um acesso total também, É na parte de Personal Pro. Ou seja, principalmente pra quem quer trabalhar em equipe. Quem quer ter um time super organizado. Todo mundo trabalhando em conjunto. Compartilhar com o pessoal do seu time. Você pode baixar a versão, ó. Upgrade to Personal Pro. Porque o Notion é gratuito. Mas você pagando essa versão, Então, você tem direito a várias outras coisas. Principalmente pra trabalhar em equipe. Então, isso é muito importante pra quem quer ter uma plataforma colaborativa com toda a sua equipe. Com todo o seu time. E aqui, a gente exatamente pode organizar a parte dos membros, né? Então, eu posso adicionar membros. Depois que você testa de graça, você pode adicionar membros. Então, vou adicionando pessoas, né? Eu pesquiso pelos e-mails dessas pessoas. E aí, eu vou convidando todo mundo. E eu posso... Ó, essa pessoa aqui que eu tinha colocado como guest, né? Eu vou chamar ela pra... Pra ser. Pra ser o meu membro aqui também. Que sou eu, no caso. Mas eu posso chamar várias outras pessoas. E posso controlar, assim, o nível de acesso que ela vai ter nesse meu... Na minha página do... Do Notion. Então, eu quero que ela tenha acesso, ó. Eu quero que ela seja administradora. Ou seja, ela pode mudar tudo da mesma forma que eu mudo. Eu quero que ela seja somente um membro. E não pode mudar nada, assim. Só estar como membro daquela página. Participando daquela... E vim aqui em compartilhar, né? Compartilhar com as pessoas que eu convidei como membro. Os controles de acesso que eu coloquei pra todo mundo. Então, assim, é muito interessante. Porque tem gente que usa o Notion pra trabalho mesmo, né? Pra trabalhos mais corporativos. Ou trabalhos de faculdade. Por exemplo, você quer fazer um trabalho em grupo da faculdade. E precisa que todo mundo tenha acesso a absolutamente tudo. Então, é muito interessante essa parte de membros. É muito interessante pagar um valor um pouco a mais. Pra você ter uma coisa bem mais dinâmica e completa. Com todos os seus membros. Todo mundo consegue ter acesso aos links e tudo. Porque, como vocês viram, é uma coisa super completa. Então, você pode adicionar muitas informações. E compartilhar com toda a sua equipe. E isso é uma coisa muito interessante do Notion. Ah, hein, galerita? Uma coisa muito interessante também. Que o pessoal achou super fofo quando eu fiz. Foi umas barrinhas, assim. Todas essas barrinhas. Estão vendo essas barrinhas que eu mostrei pra vocês? Que dá pra deixar só a barra colorida. O pessoal achou super fofo. Um jeito que eu fiz também. Que é, tipo assim. Vocês adicionam, né? Uma nova... Um novo... Um novo espacinho pra vocês criarem uma coisa. Aí vocês vão criar uma nova cor. Quero verde. Aí vocês podem dar um enter. E aí vocês vão aqui pra cima, né? Eu tenho uns truques, né, galerita? A gente tem que ter uns truques aqui. E aí eu venho, adiciono, orante, laranja. E aí eu quero... Vou de novo fazer um enter. Aí eu venho aqui. Quero uma nova cor. Botar marronzinho. E aí eu venho, faço a mesma coisa. Um enter de novo. E vou botar agora... É... Amarelo. E aí... Ai, ficou fofo assim também. Mas eu quero criar aquelas barrinhas. Um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui. Então vocês vão fazer o seguinte. Do mesmo jeito que eu movimentei essas imagens, a gente vai movimentar essas barrinhas. Então eu vou colocar essa barrinha até aqui, ó. Tá vendo? Que ela ficou aqui nesse azulzinho. Então ela vai ficar reduzida, ó. E aí eu venho aqui. Faço a mesma coisa com a outra. E faço a mesma coisa com essa. Então ficaram as barrinhas. Ou seja, ficou super fofo. É um detalhezinho que é mais visual mesmo. Não é, digamos assim, funcional. Mas é visual. Porque deixa tudo muito mais fofo. E aí é basicamente assim que faz essas barrinhas. Acho que fica muito fofinho. Eu mudei aqui pra minha página principal. Que é a minha página mesmo. Da Luloka. E é assim, galerita. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Que tenham dado pra entender como é que funciona o Notion. E como é que você pode adaptá-lo pra melhor forma que funcione pra você. Com as imagens que você quiser. E assim, usando a sua criatividade. E colocando a estética que você mais gosta em prática. Com as suas cores. Com as informações. Tudo que você quiser. Não é um bicho de sete cabeças. O Notion, quando você pega o jeito, se torna super simples. E você vai desvendando mais coisas a cada vez. Eu sei que eu tenho várias coisas pra aprender ainda aqui no Notion. Mas basicamente o que eu uso e tá sendo funcional pra mim. É tudo isso. E assim, é basicamente a minha página. Essa é a minha página principal. Que eu deixo aqui aberta. E vocês viram que mesmo em inglês. Dá pra vocês entenderem legal. E fazer as coisas tudo em português, né? Mas... Espero que vocês tenham gostado, galerita. Se vocês tiveram alguma dúvida. Podem falar comigo. Eu vou disponibilizar todos esses meus templates. Pra vocês usarem também. Se vocês quiserem duplicar os templates pra usarem. Mas vocês podem fazer o de vocês do zero. Que é super simples. É só caprichar nas imagens e tudo. Deixar tudo funcionar fofinho do jeito de vocês. E é isso, galerita. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo. Que tenha ajudado de alguma forma. Deixe seus likes, comentários, feedbacks. Que eu vou ficar super feliz. Mais uma vez, obrigada, Notion, pelo patrocínio. Um cheiro da luloca. E até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.